Eu não sei se você ainda batalha ou se você só participa das organizações, mas além de falar sobre o lance do surgimento da batalha, de você batalhar também, como é que você vê o cenário das batalhas hoje aqui em São Luís, já que você é um cara que está desde o início desse processo de batalha aqui, por exemplo, você falou da batalha da VE, tem a batalha lá do Maiobão, tem a batalha da Praça, como é que você olha esse cenário? Eu, recentemente elas estavam acontecendo mais, nos últimos tempos diminuiu um pouco, mas como é que você olha esse cenário? Muita gente surgindo bacana, se estruturando, como é que você vê esse cenário hoje das batalhas aqui em São Luís? Mano, de 2015 para cá, tem o quê? Nove anos, muita coisa aconteceu, tá ligado? Hoje em dia a gente já vê que, tipo assim, a molecada já não faz as paradas assim, ainda tira ainda do seu bolso, tá ligado? Mas a gente vê que, tipo assim, tem as empresas, algumas, tipo, a gente sabe que é amigos, os organizadores, mas a gente vê que a galera já vem abraçando, já vem crescendo bastante, pô. Tipo, eu vejo lá no meu bairro, a galera, tipo assim, a gente vê que o freestyle, mano, vem tomando conta aí da molecada, tá ligado? Free Fire e as rodas de rima, as batalhas. E é muito massa, às vezes, quando eu estou lá, algum mano chega assim, olha essa batalha aqui, eu vejo, tipo, a galera já não idolatra mais só os caras lá de fora, tá ligado? Ver os freestyleros daqui, mano, já como... Já tem seus fãs ali, né? Já tem seus fãs, mas eu acredito assim, mano, que, tipo, ainda tem muito a evoluir, tá ligado? Como você estava falando. Antigamente tinha uma frequência muito grande, hoje em dia já não tem muito, tá ligado? Eu lembro que, se eu não me engano, foi em 2017, tem um DJ aí, que ele é bastante famoso. E na época a gente não conhecia ele, que era o WC No Beat, tá ligado? Ele esteve aqui em São Luís, e aí a gente estava num ambiente, e é onde a gente não sabia quem ele era, né? É, pô, ele é bem conhecido hoje, né? Ele é bem conhecido. E tinha uma batalha lá no Centro Histórico, lá no Reviver, tá ligado? Não vou citar nomes, tá ligado? E aí ele colou nessa batalha, e aí ele chegou lá e disse que ele não achou legal, e voltou e começou a falar assim, mano, é... Caraca, a cultura do Maranhão aqui, do rap, é muito fraca. Ele que disse isso. Ele que disse. Na hora, a gente, assim, tipo, por a gente fazer a parada aqui, a gente meio que se ofendeu, falou assim, mano, quem é esse cara, parceiro? Aí só que, mais em seguida, ele falou assim, mano, como é que a galera ama essa parada? Porque os caras têm uma batalha no centro da cidade, tá ligado? E aí, tipo assim, não sabem captar um recurso. O cara lá estava com uma caixinha de som que descarregou, depois começaram a mandar na capela lá só com o beat do celular, depois o cara do beat foi embora. Aí, pô, mano, como é que os caras gritam que amam essa cultura e, tipo, não valorizam? Tipo assim, quando o cara ama uma mina, tu não vai levar a gata ali pra uma rua escura, tá ligado? Tu vai querer levar ela pra um rolê da hora e tudo mais. E aí a gente falou assim, mano, quem é esse cara aí? Depois, anos depois, tá ligado? A gente vê que o cara explodiu, mano. Ele estava aqui de bobeira. Ele estava aqui de bobeira, tipo, só curtindo a cidade, pô. Foi mesmo. E aí a gente entendeu uma parada assim, pô, realmente, mano, aquilo ali foi importante pra gente. Ele deu uma visão, né, mano? Ele deu uma visão. Tipo assim, cara, eu acho que a gente não tá levando realmente essa parada tão a sério quanto realmente ela merece, tá ligado? E daí, mano, muita coisa a gente... Tive a oportunidade, mano, de ter um workshop com o MC Marechal num tempo que ele esteve aqui no Festival Quebrado. Sim, ele falou mesmo, eu vi os vídeos da hora. E aí, tipo assim, mano, ali a gente aprendeu muita coisa, pô. Porque, tipo assim, a gente trabalhava a nossa música, como eu posso dizer, só pros amigos. Digo, a gente achava, assim, que quanto mais gente do nosso bairro ou da nossa comunidade o escutasse, a gente achava que a gente ia explodir ali, tá ligado? Fazendo um som pra MC, né? Pra amigo. Sim, mano. E aí a gente vê que na cena é muito competitiva, tá ligado, mano? Tipo assim, por exemplo, você é MC, mas, tipo assim, acabei de lançar um trampo novo, a galera, tipo assim, porra, maneiro, mas não valoriza teu corre, mano. Se não for o corre dele... É, quem vai valorizar é quem não é do bagulho, né, mano? E aí essa parada é foda, mano. E aí a gente vem aprendendo com essa parada. Hoje a gente entende que, tipo assim, reflete na batalha da VEM, pô. Lá é um corre louco, mano. A gente tenta fazer em datas comemorativas, infelizmente a gente não consegue fazer. Hoje, todo mês, porque tem um custo, tá ligado? Alto, tipo som, iluminação, premiação, tá ligado? Autorização da praça. Então é um corre muito doido, mano. Mas a gente já meio que captou aquela mensagem lá do WC no bicho, tá ligado? Que visão, hein? Tipo assim, pô, mano, a gente já tem um corre, a gente já tem um nome, a gente tem uma referência na parada, e a gente não consegue usar isso, tipo assim, pra cultura, mano, isso tá errado. Se a gente só pensa em nós, assim, não pensa na parada. Tipo, ah, eu amo a parada. Eu amo o rap, mas eu tô levando o rap ali pra uma rua escura ali pra ninguém saber que eu amo ele, tá ligado, mano? No sigilo. No sigilo. Essa analogia é massa, essa analogia é massa. Mas hoje não, tipo, a gente se planeja, foca justamente pra que a gente saiba a importância da parada ali que a gente tá fazendo parte, construindo, tá ligado, mano? Eu amo o rapido.